Não consigo entender Sua lógica Parece mais um esforço útil Quando a noite cai no oriente Ainda é dia no meu relógio Nas muralhas dos seus mistérios Tudo toma um outro sentido Pra as palavras na sua boca Eu preciso de outros ouvidos Outros deuses, planetas à parte Um estrangeiro na sua cidade Outros deuses, planetas à parte Um acidente na sua viagem Nos sarens dentro das mexidas Eu sou dos véus que te comem o rosto Tanta coisa e eu me perdendo Entre as munas do seu pensamento Outros deuses, planetas à parte Um estrangeiro na sua cidade Outros deuses, planetas à parte Um acidente na sua viagem Outros deuses, planetas à parte Um estrangeiro na sua cidade Outros deuses, planetas à parte Outros deuses, planetas à parte Um estrangeiro na sua viagem Outros deuses, planetas à parte Outros deuses, planetas à parte Um acidente na sua viagem Outros deuses, planetas à parte Um estrangeiro na sua cidade Outros deuses, planetas à parte Um acidente na sua viagem Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti